Com ciência no cotidiano E a saudade que eu tava dessa trilha, da gente falar sobre ciência e neurociência no dia a dia Ela, eu adoro essas coisas, eu fico vendo notícia, e eu de férias, e ficava lá no celular Fico de férias, mas assim, né, Cláudia? E aí eu falo, ah, quero mandar isso pra Cláudia, não vou, porque eu tô de férias Deixa eu mandar isso pra Cláudia, não vou, porque eu tô de férias Cláudia Feitosa Santana, boa tarde, Cláudia Oi, querida, boa tarde, boa tarde aí pro Pelotão e pra todo mundo, tava com saudade de você E comecei a ser muito saudada, né? A Bárbara falou, a Bárbara me mandou uma mensagem, meu Deus, a repercussão que deu o quadro da Cláudia Sábado passado foi enorme, eu falei, ah, amiga, é assim mesmo Cláudia, Cláudia, e pra essa semana, também a gente tira do noticiário, né, a explicação que a gente quer aqui no quadro Porque um estudo da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, tava mostrando os efeitos das redes sociais em adolescentes E trouxe resultados que merecem atenção, porque sim, cada vez mais a gente tá batendo, né, o martelo de que o uso frequente das plataformas Pode gerar alteração no cérebro, principalmente dos mais jovens Então queria que a gente falasse um pouquinho por onde a gente pode começar Ah, vamos começar por esse artigo que veio parar essa semana no Brasil E aí depois a gente continua Esse artigo quando saiu aqui, saiu no New York Times, aí depois veio pro noticiário brasileiro E por quê? Assim, ele é meio inconclusivo, a gente não consegue tirar muita conclusão E a própria noticiária disse isso Que ele encontrava, ele fazia uma avaliação do cérebro dos adolescentes em atividade Com 12 anos, com 13, com 14 E que com 14 anos, eles percebem que existe uma ativação maior E que indica uma hipersensibilidade dos adolescentes que usam muito o celular Para a interação social, ou seja, para se vai ser aprovado ou rejeitado Seja nas redes ou no contato social Mas por que ele era inconclusivo? Porque a gente não sabe se isso é um ajuste da criança Para uma melhor interação social Ou se já demonstra um comportamento dependente compulsivo Mas, então, para a gente não ficar no ar Eu fui lá fazer uma revisão dos artigos E a gente teve uma conversa sobre celular, né, Petra, em abril E de lá para cá, uma quantidade de artigos Então a nossa conversa vai ter bem focada nesses últimos estudos Para entender um pouco melhor Ah, ok, esse estudo que veio parar nos jornais é meio inconclusivo A gente não sabe o que significa exatamente Essa hipersensibilidade do adolescente E aí, no ano passado, no meio do ano passado Saiu um estudo enorme, gigante Que avaliou uma base de dados de mais de 84 mil pessoas De 10 anos de idade a 80 anos de idade Com a utilização das redes sociais E o que se verifica? Que elas têm sim Mas isso não é avaliação Do tempo de rede social E do bem-estar da pessoa Às vezes a pessoa até tem uma avaliação de bem-estar bom Enquanto está nas redes Mas esse estudo avalia a consequência disso Um ano para frente, um ano para trás Esse tipo de coisa E o que se verifica? Muito tempo de uso de redes sociais Trazia, sim, uma sensação de bem-estar negativo Ou seja, mal-estar Mas que ele é mais negativo Com a sensação de que eu estou exagerando No meu uso Para adolescentes Aí o que esse estudo fez? Pegou, dentro dessa amostra De mais de 80 mil pessoas Pegou 17 mil Mais de 17 mil Que estavam entre 10 e 21 anos de idade Para avaliar Esse tempo de uso das redes sociais E essa sensação Está me fazendo mal ou está me fazendo bem? E foi se detalhar um pouco mais E aí o que eles verificam? Os adolescentes são mais sensíveis À consequência Ao uso das redes sociais Para o seu bem-estar Mas é a única faixa etária Que dá diferença entre os gêneros E ele é mais negativo Para o gênero feminino Do que para o masculino Mas não é que não Significa que não tem que usar E ainda fizeram mais Qual que é essa janela? E por que que afeta mais as meninas Do que os meninos? Os diferentes gêneros Porque a janela Do gênero feminino Ela é maior Ela começa mais ou menos Com 11, 13 anos de idade E vai até os 19 De ser mais suscetível Às redes sociais E para o gênero masculino É dos 14, 15 anos de idade Até os 19 Ou seja As meninas São mais suscetíveis Mais cedo Do que os meninos Talvez pelo interesse Os meninos Às vezes Muito é Videogame Assim Eu estou falando Menino ou menina Mas a gente pode usar Gênero feminino e masculino Tá Isso indica Aí a gente Fica pensando assim Ah, mas o que que isso Interessa para os pais? Exatamente isso vai orientar Ao pai e à mãe Do que fazer com esses adolescentes A atenção para as meninas Chegando próximo dessa idade E a interação que essas meninas têm Com as redes sociais Ela deve ser maior Até do que os meninos Porque os meninos vão trazer Essa preocupação Um pouquinho mais tarde É óbvio que isso varia Tem a variabilidade Pode ser que tenha um garoto Que seja mais suscetível Mais cedo Isso vai existir Mas gera uma atenção Para a maioria É mais para as meninas Adolescentes Do que para os meninos Então esse estudo Que é E esse estudo Que é muito grande Foi meados do ano passado Ele não deu muito noticiário Mas ele ajuda Inclusive a tirar mais conclusões Do cuidado que a gente tem Com esse estudo Que saiu essa semana E muito relativo A essa saúde mental Né Cláudia Exato Porque assim Você Para os adultos Você tem aquela sensação Negativa Quando aquilo está te fazendo mal E é mais fácil De ficar consciente disso Para os adolescentes Não E para as meninas Pior do que para os meninos É impressionante Assim Eu fico preocupada Muito com essa Com esse efeito Condicionante Em relação aos comportamentos Sabe Dos jovens Justamente por essa Vulnerabilidade Que você fala Por essa Ainda Eu não sei O cérebro está em formação Ainda não está Tem um período Que termina essa formação Você já contou Para a gente isso Então Esse estudo Que pega esses Mais de 17 mil Focando no adolescente Mas que vai de 10 a 21 Vai de 10 a 21 Por quê? Até mais ou menos 25 anos Por aí O cérebro está em formação Ou seja Você é realmente Muito mais suscetível Extremamente mais Mas aí também tem assim Olha Bom Então vamos lá Mais orientação para os pais Nesses últimos meses Petra Saíram três outros estudos Gigantescos Porque a gente pensa assim Qual que é o tempo De muito tempo De uso excessivo Qual que é Como é que a gente consegue Balizar Porque o celular Ele não é que nem cigarro Cigarro dá para ficar sem Bebida alcoólica Dá para ficar sem O cigarro não O cigarro é mais ou menos Como carboidrato A gente não sabe ficar Sem carboidrato na vida E tem gente que inclusive É viciado em carboidrato Tem mesmo Como pode ficar de repente Viciado Em celular Mas carboidrato é uma coisa Que você precisa Encontrar um equilíbrio O celular E idem Porque ele veio Para dentro das nossas vidas E essas crianças Tem aplicativo da escola Tem que fazer lição de casa Às vezes Pelo celular Então a gente tem que ter Um autocuidado Agora Outros estudos Com também Mais de 10 mil Adolescentes Em geral Entre os nove anos de idade E os 14 Eu não vou falar Qual é a conclusão Do tempo de sono E de tempo excessivo De tela Eu vou primeiro contar Quais as consequências E depois Qual é a recomendação Que eles encontram Quatro problemas Com tempo excessivo De tela E ao mesmo tempo Dormindo menos Do que tem que dormir Primeiro problema Problemas cognitivos Quando eu falo cognitivos Eu quero dizer Mais ou menos Três coisas Capacidade de ter atenção Capacidade de ter boa memória E habilidade de fazer boas escolhas Tomada de decisão Ou seja Quanto mais tempo de tela Passou do tempo Que é recomendado Eles encontram Esses problemas cognitivos Além disso Tem problemas de comportamento Agressividade Irritabilidade Teimosia Esse tipo de coisa Ou seja Qualquer criança Dá trabalho Mas muito tempo de tela Dá mais trabalho ainda Gordura Sobrepeso Mais adiposidade Mais gordura Mais peso no corpo Não saudável E Volume cortical Que significa Menos neurônio E aí É um cérebro mais Digamos Atrofiado E o cérebro mais Desenvolvido Ou seja Que está Maturando Né Porque Isso é dos nove Aos quatorze E quinze anos de idade Ou seja Esse técnico Está desenvolvimento Ele está ficando O que? Com neurônios mais fortes Mais resistentes Mais neurônios Basicamente São esses quatro problemas E aí Qual que é? Não são coisas isoladas São no mínimo Duas coisas juntas Passou de duas horas De tempo de tela Recreacional Estou tirando Se está lendo um livro Na tela Eu estou tirando Se está fazendo De fato Lição de casa Com o celular É isso Eu estou falando Tempo recreacional De tela Que inclui Televisão Celular Rede social E tudo que é recreacional Passou de duas horas Eles já encontravam Esses quatro problemas E Dormir no mínimo De nove a onze horas Isso Para Os adolescentes De nove A quinze anos de idade Mais ou menos Isso Um estudo O outro estudo Ele acaba complementando Esse Que eu acho que são Mais de dezessete mil Adolescentes Mais ou menos Na mesma idade Acima de três horas De tempo de tela Recreacional Problemas cognitivos Que são basicamente Aqueles três domínios Que eu te falei Atenção Memória E tomada de decisão Graves Problemas graves Ou seja Já aumentou uma hora É mais fácil De encontrar Mais crianças Com mais problemas cognitivos Considerados graves E aí Acabou Antes de falar Desse Que acabou de sair Problemas Atencionais Seríssimos Atenção Tá Atencional De concentração De foco Tudo entra junto Problemas de memória Mais dificuldade Para lembrar Das coisas Que tem que lembrar Ou seja Estudou E tem mais dificuldade De lembrar O que estudou E problemas De escolhas Tomada de decisão Mais dúvida Ou escolhas Escolhas Equivocadas Esse tipo Mas aí problemas Esse aqui Passou de três horas Eles têm mais chance De encontrar mais crianças Com mais problemas Desse tipo E saiu agora Esse mês Também Um outro artigo Também uma básica Com mais de onze mil Mais de onze mil Adolescentes E o que que eles encontram Mais de quatro horas De tempo De tela Tem mais chance De ter transtorno De conduta E aquele transtorno Opositor Desafiador Ou seja Já é diagnóstico Aumenta em cinco Sete por cento Mais ou menos A chance Da criança Ser diagnosticada Com um desses transtornos Que são Problemas De comportamento Agravados De forma Tão séria Que a criança Recebe um diagnóstico E esse Esse último estudo Cláudia Como é que ele pode Impactar É Na maneira como A gente permite Eu acho que Mais de tudo Assim Como é que a gente Permite As crianças E os jovens A usarem Isso Né Porque a gente Estava até tendo Uma conversa aqui antes É No programa Assim O celular Você falou até Me deu até um receio Porque Televisão Às vezes a gente Nem põe nessa conta E tá dentro Dessa conta Tá dentro Dessa conta Os estudos Consideram Como é que a gente Então se uma criança A miopia Não vai com o celular Para a cama Não dorme na hora Que tem que dormir E continua Com o celular Na cama Isso já é outro problema Estudos Que mostravam Antigamente Que a criança Comer Assistindo televisão Não era saudável E aumentava a chance De ter obesidade A gente A gente tem que ter obesidade Eu ficava Falar assim Posto e já posto Beijo Beijo De olho Nas pesquisas Científicas A gente conversa Na semana que vem Beijo Beijo Tchau E...